Enquanto isso, a gente tem o nosso quadro hoje, deixa eu te contar. Então, deixa eu te contar por que o sono também interfere em outras coisinhas mais, né? Me conta aí, Marino, como é? Bom dia, Stefania, você que está em casa. Eu sou Marina Romero e está começando o Deixa Eu Te Contar. O que acontece se você dormir muito todos os dias? Uma boa noite de sono é fundamental para a saúde. E o ideal é que a gente durma em média 8 horas por dia. Mas nada de exagerar, tá? O excesso de sono pode causar alguns efeitos negativos no nosso organismo. Nas primeiras semanas, você vai sentir uma sensação de sonolência durante o dia. Como o seu ritmo cardíaco vai estar desregulado, você terá dificuldades para dormir à noite. E isso vai afetar a sua produtividade e a sua capacidade de concentração durante o dia. Nos meses seguintes, o excesso de sono também pode levar a alterações nos neurotransmissores, que afetarão no desenvolvimento dos sintomas de depressão e ansiedade. Um possível ganho de peso também pode ser associado, viu, ao metabolismo lento. Com o passar dos anos, esse exagero pode levar ao desenvolvimento de diabetes ou doenças cardiovasculares. Já nas mulheres, em específico, os cientistas descobriram que também há o risco de câncer. Em todo caso, gente, esse hábito reduzirá a sua qualidade de vida e aumentará o risco de mortalidade. Então, se você que dorme muito e sem motivo, talvez seja a hora de procurar um médico. Tá vendo aí? Adorei o nosso Deixa de Contar de hoje.